Antes da gente tatuar, se a gente cola um decalque errado, tem um produtinho lá que a gente passa que tira mais fácil, né? O removedor de decalque. Só que depois que começa a tatuar, você não pode passar o removedor de decalque na pele, porque a pele tá aberta. Chegou em 50% da tatuagem e o decalque ainda está muito intenso. Você começa a pegar papel com água e aí você começa a limpar mais aquela região. Então, tipo, você tatua aqui um pouquinho, pega um papel com água, dá duas, três, quatro passadas naquela região pra ir, diminuindo a intensidade do decalque. Você vai construindo a tatuagem e desconstruindo o decalque antes de chegar na parte de ter que limpar ele com a pele tatuada. Por quê? Se você tiver terminado a tatuagem e o decalque estiver todo ali, você vai, tipo, sofrer muito pra conseguir tirar todo o excesso de decalque. O cliente vai sofrer demais, porque você vai ter que passar muitas vezes o papel. Você tem que ter o discernimento de ir percebendo que a tatuagem tá sendo completada e que aquele pedaço de decalque não vai subir tão fácil. E aí você vai apagando ele antes de tatuar.